Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da área de informática, por aqui estamos falando sobre internet das coisas e no vídeo de hoje estarei ensinando você a fazer um protótipo com Arduino para um semáforo que funciona de forma diferente dependendo da luminosidade do dia, ou seja, iremos utilizar um sensor de luz, que também é chamado de sensor LDR. Beleza? Vamos começar então criando o nosso projeto aqui no TinkerCAD. Vou abrir aqui a parte de projetos e aí a gente vai vir aqui em criar circuito. Ele vai carregar aqui a página para a gente e aí a gente pode fechar essa janelinha, vamos dar um nome aqui para o projeto. Pronto, já dei o nome aqui para o meu projeto. O primeiro passo que a gente tem que fazer é vir aqui na parte de componentes, disparadores Arduino e aí a gente vai colocar aqui uma placa de ensaio, tá? Vamos adicionar aqui, fica mais prático para a gente. Podemos voltar aqui em componentes básicos, vamos adicionar os nossos LEDs aqui, um vermelho, vamos adicionar, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor aí para vocês, né? Vou adicionar aqui um LED amarelo e um LED verde, tá? Até aqui tranquilo que nós vimos isso na aula passada. Vou colocar aqui um resistor de 330 ohms, ok? Vou copiar, né? Dá aqui, ó, CTRL C e CTRL V para replicar, CTRL V novamente, tá? Conectamos aqui no polo negativo. Esse cara aqui do positivo nós vamos ligar aqui no pino 13, tá? Vou colocar aqui a cor laranja para ele, ó, tá? Aqui, ó, laranja. Vou ligar esse nosso amigo aqui logo direto aqui, ó, pino 12, eu vou colocar ele como amarelo e o nosso outro amigo aqui fazer a curva, vou clicando aqui para fazer a curva, né, ó, e no 11, pino 11 da cor verde, tá aí, tá? Fizemos a conexão. Vamos utilizar mais um LED que é para a gente saber quando ele vai estar funcionando no primeiro modo de semáforo ou no segundo modo de semáforo. Esse LED eu vou colocar ele como branco, tá? Vai ficar desse jeito, ó, ele vai precisar também de um resistor, vou dar CTRL C e CTRL V, conecto ele aqui e aí eu posso estar ligando o nosso LED branco, colocar aqui na porta 7 para não ficar ali perto dos outros, tá? Vou colocar aqui a cor, aqui ó, branco, tá? Fiz aí a conexão, acho que não dá para ver muito bem aí, talvez dê, mas eu vou, pô, desencargo de consciência, eu vou mudar aqui para um cinza, ó, pronto, tá? Fiz dessa maneira, então percebam que fiz a conexão aqui dos meus LEDs, próximo passo agora eu ir aqui na parte dos componentes e localizar o nosso sensor de luz, é esse cara aqui, ó, fotorresistor, ó, tá? É esse aqui, tá aí, né, apareceu para vocês e ele tem dois terminais, tá? Terminal 1 é onde a gente liga ele no positivo, positivo, então eu posso aproveitar essa trilha aqui, ó, então eu vou conectar ele aqui, ó, um pouco diferente a ligação dele, eu vou colocar ele de vermelho, justamente porque ele conecta aqui nesse barramento do positivo, tá? E aí eu vou colocar um resistor, ele também utiliza um resistor aqui nesse outro lado, tá? Tá aqui, ó, e aí eu vou colocar ele aqui com 10k ohms, não precisa nem mudar, tá? Ele fica assim mesmo. E aí já está feita aqui a nossa conexão a princípio, porém, ele é um sensor que nós iremos conectar na porta analógica, então aqui, ó, desse terminal 2, eu vou diminuir aqui um pouco o zoom, e aí eu vou ligar ele, né, aí esse terminal 2 a gente tem que ligar ele numa porta analógica, tá? Que ele é um sensor que vai fazer uso dessa porta aqui, ó, que está aqui embaixo, ele faz uso aqui dessas entradas analógicas, tá? De A0 até A5, você pode escolher qualquer uma delas, vou fazer aqui a conexão dele, eu vou diminuir o zoom aqui, vou vir aqui, tá? Vou fazer a curva bem aqui, e vou conectar ele aqui no pino A5, tá? Fiz essa conexão, vou colocar uma corzinha aqui marrom, então perceba que eu fiz essa conexão aqui, ó, do terminal 2, além de passar pelo resistor, ele também vem aqui e se conecta na portinha, no pino analógica aqui, ó, aqui de baixo, tá? Escolhi aqui o A5, mas poderia ser qualquer uma dessas portas analógicas aqui. E pronto, está feito, então, aqui a conexão do nosso circuito, perceba que a ideia, né, é a gente utilizar o vermelho, amarelo e verde, dependendo da luminosidade do dia, ele vai funcionar de um jeito, normalmente mais demorado durante o dia, que é o que acontece nas cidades, né? Quando chega de noite, né, quando baixar aqui a luminosidade, ele detectar automático, ele acende essa luz aqui, para dizer que está no modo noturno, e aí o semáforo fica mais rápido, a transição aqui do vermelho para o verde e amarelo, tá? É isso que a gente vai fazer aqui na nossa programação, tá? Então, primeiro conectamos aqui os nossos componentes, e agora a gente vai para a codificação. Bom, aqui o meu código, quando a gente clica no botão, ele logo traz a programação em blocos, então a gente vem aqui e troca para texto, aperta em continuar, e aí ele abre, né, vou até deixar ele aqui no modo grande, já está, agora ficou no modo grande, né? E aí eu vou apagar esse código aqui, como é de praxe, a gente sempre apaga para começar do zero, porque aí vocês ficam conhecendo todos os comandos que a gente vai utilizar. Primeira parte é aqui a definição das constantes, tá? Então a gente vai utilizar aqui, ó, hashtag define, vamos definir o nosso pino vermelho, VM, ele está no pino 13, 13, como vocês podem observar, vou repetir essa mesma linha aqui para o amarelo, AM, ele está no pino 12, e também vou repetir essa definição aqui do verde, que é o VD, no pino 11, tá aqui, ó. E aí tem um branco, né? Também vou definir aqui o branco, esse branco, vou dar o nome dele aqui de BC, tá? Que é o branco, ele está no pino 7, ok? Então definimos aqui o pino 7 para o branco, até aqui está tudo certo, né? Próxima definição vai ser o nosso LDR, que é esse sensor de luminosidade aqui, ó, de luz, tá? É chamado de LDR, vou dar aqui o nome de LDR, por uma abreviação, nós já vimos, tá? Sobre o assunto de sensores, de atuadores nas aulas passadas aqui, na disciplina de internet das coisas, tá? Então se você ainda não conhece os sensores, recomendo que você dê uma olhadinha aqui na nossa playlist, tá? Que você vai ter acesso a essas informações. LDR, ele está em qual porta mesmo, pessoal? Vocês lembram? Ele está aqui na porta, ó, vou trazer aqui, ó, lá embaixo, A5, né? Ó, tá conectado aqui na porta, A5, ó, nosso sensorzinho LDR aqui, a conexão dele, então vou trazer aqui, ó, A5 para ele. Então fizemos aqui a definição inicial dos pinos, fizemos, né? Estabelecemos a numeração dos pinos e agora eu vou criar uma variável do tipo inteiro, chamado valor luz, vou colocar assim, que recebe zero, vai estar zerado, porque justamente essa variável vai ficar, como o nome diz, né? Variando conforme o... a gente for modificando aqui a taxa de luz em cima. Se a gente estivesse fazendo esse protótipo real, a gente teria que estar acendendo uma lanterna ali em cima, apagando, para poder variar essa taxa de luz, e aí conforme vai variando, esse valor vai sendo atualizado aqui, ó, tá? Nessa... nessa variável chamada valor luz, que a gente está zerando ela de início. Feito isso, podemos vir para o setup. E aqui dentro do setup a gente vai colocar o pinmode, né? A forma como esses pinos vão atuar, e aí a gente vai ter aqui o vermelho como output de saída, e eu vou copiar ele, vai ser a mesma coisa para os demais. Para o amarelo também, aí eu vou colocar aqui para o verde, VD, né? Também é de saída. E para o branco, né? Então temos aqui o branco também, ó, BC. Tá aí, tá? Fizemos aqui a definição dos pinos, são todos de saída, os quatro LEDs que a gente está usando aqui, ó, são de saída, basta fazer isso. E aí a gente já pode vir aqui para o loop. Vamos, então, agora trabalhar na variável valor luz, e ele vai receber o quê? Ele vai receber a leitura, ó, que é analogic, né? Read, vai fazer a leitura do quê? Do nosso LDR. LDR, nós definimos aqui em cima, ó, que ele está no pino assim. Como ele é um pino, ele está no pino analógico, né? Ele vai fazer essa leitura aqui analógica jogando na variável valor luz. Simples assim. E aí para a gente saber exatamente qual é o valor que está sendo capturado pelo sensor LDR, e sendo inserido nessa variável valor luz, vamos escrever no monitor serial. O que é o monitor serial, né? É justamente esse monitor que fica aqui embaixo, que quando o nosso programa entrar no... iniciar a simulação, estiver em execução, né? Ele vai ficar escrevendo aqui no monitor as informações que estão sendo capturadas pelo sensor de luz. Para a gente fazer isso, a gente precisa vir aqui no setup, e a gente tem que iniciar esse monitor serial. E aí o comando que inicia é esse aqui, ó, serial.begin, e a gente passa essa informação aqui, ó, de 9.600, tá? Que são os caracteres que nós queremos que sejam mostrados aqui no nosso monitor serial. Então a gente inicializa o nosso monitor aqui no setup, e aí depois a gente pode vir aqui no nosso loop, e aí eu vou colocar o seguinte, ó, eu quero que escreva, né, ó, serial. serial, ponto, aí aqui é println, tá? Que ele vai escrever e vai dar uma nova linha. O que eu escrevo no meu monitor? Valor da luz, valor luz, né? Que é essa variável que está ali em cima. E aí eu vou colocar aqui ponto e vírgula, e um delay, um delay, só para ele aguardar um pouquinho, vou colocar aqui meio segundo, ó. Desse modo, o que a gente está fazendo é só realizando a leitura analógica aqui do nosso LDR, inserindo nesse valor, né, valor luz, e a gente está escrevendo no monitor serial para a gente ter um parâmetro, para a gente criar a nossa condição. Vamos iniciar então aqui, ó. Iniciou a simulação, posso fechar essa caixinha, vou abrir o monitor serial, percebo que ele está pegando ali, ó, 54. Vou clicar aqui no meu sensor LDR, olha só. Então, conforme a gente vai modificando, né, a nossa barrinha aqui da luminosidade sobre esse fotorresistor, a gente vai percebendo a variação ali no nosso monitor serial. E aí a gente falou algumas aulas passadas, como é que funciona esse fotorresistor, que é um LDR, né? Então, basicamente, é o seguinte, tá? A gente vai acompanhar aqui, ó, que quando tem ausência de luz, maior é a resistência, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tem ausência de luz. A gente pode dizer que esse valor, quando ele for maior que 500, do jeito que vocês estão vendo, o ambiente está escuro. Então, ausência de luz, maior a resistência. Quando tem luz, quando tem a incidência de luz, aqui no caso, ó, menor a resistência. Aí ele vai ficando aqui, ó, bem menor a resistência. Então, para a leitura do nosso semáforo aqui, durante o dia ele vai atuar de um jeito, quando for a noite ele vai atuar de outro. Então, a gente vai determinar aqui, quando a leitura for menor que 100, iremos julgar que o ambiente está claro o suficiente, tá? Para atuar de um jeito o semáforo. Quando for maior que 100, nós vamos entender que o ambiente já está de noite, já está no modo noturno. Então, a gente vai ativar o nosso semáforo dessas duas maneiras, tá? Vamos, então, voltar para o nosso código. Vou parar aqui a simulação. E aí a gente vai voltar. Vou diminuir aqui o meu monitor serial. Por enquanto, fizemos essa verificação da leitura do sensor. E aí o que a gente vai criar agora na sequência vai ser uma condição para verificar isso. Se o nosso sensor, vou abrir e fechar aqui a chave, está aqui dentro, ele vai executar o código referente ao valor luz se for menor que 100. Se for menor que 100, o que isso significa? Vou colocar aqui o comentário, o modo diurno, certo? O modo diurno vai ser chamado aqui o semáforo. Vou colocar assim também, ó. A gente vai chamar aqui a função do semáforo, semáforo 1. A gente vai criar uma função chamada semáforo 1 aqui nesse cenário aqui. Senão, else, ou seja, se for, se o valor da luz que está sendo capturado pelo nosso sensor, o maior ou igual a 100, ele vai chamar aqui, ó, o semáforo 2. É o segundo modo de atuação do semáforo e ele atua no modo noturno. Estou colocando só o comentário só para a gente saber que esse semáforo é o que vai atuar no modo noturno e esse aqui no modo diurno, certo? Mais demorado esse aqui do dia. Vou colocar aqui, ó. Demorado. só para ficar mais claro. E o noturno mais rápido, tá? De noite, pessoal, não pode ficar muito tempo no semáforo porque o trânsito, o tráfego, né, é menor. Certo? Criamos essa função, criamos o nome aqui da função semáforo 1, semáforo 2. Falta a gente determinar elas aqui embaixo, tá? Então, a gente vai, aqui, depois que finaliza o loop, o void loop, ele está abrindo aqui em cima, está fechando aqui, né? abaixo dele, eu vou criar, então, essas funções, ó. Void, semáforo 1, abre e fecha aqui, ó. E aí, eu vou abrir e fechar também as chaves. Ou seja, aqui eu vou dizer como é que vai se comportar o semáforo 1. E aí, eu vou fazer também uma mesma função para o semáforo 2 aqui, ó. Semáforo, aí eu troco aqui 2. Ou seja, eu estou criando duas funções que vão ser chamadas no void loop aqui, ó. Ele executar aqui esse loop. Dependendo da intensidade da luz, se for menor que 100, ele chama o semáforo 1. Se não, ele chama o semáforo 2. Pessoal, eu coloquei o 100 aqui como um critério, mas você pode modificar, tá? Vocês viram lá que tem toda uma variação, mas eu estou utilizando esse valor aqui. Mas claro que você pode fazer os ajustes se achar necessário. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou pegar o mesmo código da videoaula passada, tá? Do semáforo que nós criamos. Vou copiar ele ali e vou colocar aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o código onde ele vai acender o vermelho por 6 segundos, depois ele apaga o vermelho. Depois ele vai acender o verde por 4 segundos, depois ele apaga o verde. Depois ele vai acender o amarelo por 2 segundos e depois ele apaga o amarelo e depois ele torna a fazer isso novamente. Esse é o comportamento do semáforo 1, tá? Que é o semáforo diurno que funciona durante o dia, tá? Que ele é mais demorado. O outro semáforo 2 eu vou copiar e colar o mesmo código, tá? Tá aí o mesmo código. Só que aí eu vou diminuir o tempo aqui, ó. Em vez de ser 6 segundos vai ser 3. Voltou a apagar, né? 3, aqui em vez de ser 4 segundos vai ser 2 e aqui em vez de ser 2 segundos vai ser 1. E pronto. Fazendo isso, vai funcionar. Porém, você ainda não estamos configurando o LED branco para acender, tá? Está faltando isso. Então, a gente vai vir agora aqui, ó. Antes de chamar o semáforo 1, a gente vai colocar aqui digital write, né? Ponto e vírgula aqui para não esquecer. branco, que a gente chama de BC low vai apagar o branco aqui porque ele está no modo diurno. Fica apagado. Quando for de noite né? O modo noturno aqui, ó. Eu vou colocar copiar e colei, né? Vou trocar aqui para high. Então, vai acender aqui o nosso LED branco quando ativar o modo noturno. Pronto. Fechou. Bora ver se vai funcionar para ver se está tudo certo aqui com o nosso semáforo. Vou abrir o monitor serial aqui também, ó. Tá? Ele está pegando aqui 54. Está rodando a princípio o nosso semáforo no modo diurno, né? Então, ele terminou. Voltou aqui para o nosso vermelho. Vou modificar a luminosidade aqui. Ó. Tem que esperar a execução do semáforo. Ele finalizou, ó. Ele já atualizou. Perceba que a atualização agora no monitor serial não é tão rápida como acontece porque ele espera terminar todo o ciclo do semáforo para atualizar o valor do sensor de luz. Ó. Vou modificar aqui novamente, ó. Tá. Perceba que ainda não atualizou aqui no monitor serial, né? Quando ele voltar para o vermelho, ele atualiza. Pronto. Ele já pegou aqui 54 de novo, que é a menor taxa aqui do nosso sensor de luz aqui nesse simulador. e aí ele já voltou para o modo, né? É... Para o modo diurno. Certo? Que a gente configurou aqui, ó. Quando fosse menor que 100, ele apaga a luz aqui do nosso LED branco e chama a função do semáforo 1, que é justamente essa aqui de baixo. Quando essa luminosidade for verificada novamente, quando ele termina a execução do semáforo, eu vou puxar aqui de novo, vou deixar aqui, ó. Quando ele terminar a execução desse semáforo, amarelo, quando ele voltar para o vermelho, ele acende e entra no outro semáforo. Tá? Tudo porque ele entrou agora, né, no semáforo 2. E aí a gente configurou aqui, antes de chamar o semáforo 2 para acender o LED branco. Certinho? Então, está tudo certo com o nosso semáforo. Dois tempos, né? A gente conseguiu aí definir dois tempos de funcionamento do semáforo dependendo da luminosidade sobre o nosso sensor LDR. Belezinha? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau! Tchau!